Bom, dando aquela pisadela na areia, aqui em Nazaré agora, praia não tem quase ninguém, a água tá gelada. Aqui é a parte de baixo da cidade. Aí tem um cachorro cavando um baita no buracão aqui, e lá em cima o resto da cidade. E ali, onde tá o miradouro forte, e ali atrás, do outro lado, é onde tem as big, big, big waves, ondas gigantescas. As maiores ondas do mundo, como tá escrito na placa.